Hoje eu trago pra vocês o resumo da terceira rodada do Campeonato Carioca, começando com Vasco e Madureira. O gigante da colina venceu o Madureira por 2x0 jogando São Januário. Os gols foram marcados por Léo Pelé e Rayan, ambos no segundo tempo de jogo. Em Saquarema, o Boa Vista bateu o Botafogo por 1x0. O gol foi marcado no primeiro tempo por Leonardo Martins. Na ilha do Governador, a portuguesa bateu o Sampaio Correia por 1x0. O gol foi marcado aos 7 minutos do segundo tempo por Nenê Bonilha. O tricolor carioca visitou o Aldaxi em Saquarema e conseguiu os 3 pontos fora de casa. O gol foi marcado por Lelê aos 33 minutos do primeiro tempo. Lelê que tem 3 jogos e 3 gols marcados nesse Campeonato Carioca. Moça Bonita, o Bangu não conseguiu segurar o Nova Iguaçu e perdeu em casa por 3x2. Os gols do jogo foram marcados por Bill, aos 13 minutos do primeiro tempo. Aos 40 do primeiro tempo, Albert Rocha. Aos 13 do segundo tempo, Iago de Paula abriu 3x0 para o Nova Iguaçu. Aos 21 do segundo tempo, Anderson Lessa, de cabeça, diminuiu para o Bangu. Já no finalzinho dos acréscimos, o zagueiro Luiz Felipe fez mais um para o Bangu, mas ainda assim não foi suficiente. Bangu 2, Nova Iguaçu 3. Agora manda esse vídeo para os seus amigos, para todo mundo poder ficar por dentro de todos os resumos das rodadas do Cariocão.